Olha ali, amor, como você parou, direitinho. Caraca, perfeito. Nossa, agora que eu tô descobrindo que eu sou bom motorista de trailer também. Porque de carro eu já sabia, né? Nossa, me te dá. Galera, tô começando aqui o vídeo dentro do motorhome. Ele é o tamanho de um ônibus e é a primeira vez que o Luiz vai dirigir esse tipo de carro. Como você tá, Luiz? Eu tô com medo, pra falar a verdade. Se você tá com medo, imagina eu. Porque, tipo assim, eu tô com medo porque eu não sei nem como passar a marcha. Porque ele é automático, mas é uma alavanca. Eu acho que eu nunca dirigi um carro de alavanca automático. Legal, amor. Obrigada. Passou muita confiança. E você, Ju, tá sentindo como? Bem. A Ju tá ali brincando de slime, ela tá com fome. É isso. Vambora, que são o quê? 3 horas e 18 minutos pra encerrar lá. 3 horas e 18 minutos. E o Luiz já tá aqui a 20. Tentando sair com o carro. Pode sair? Vai, sai pra gente ver. Meu Deus, tô nervoso. Gente, olha. Esse aqui é um lugar onde aluga, né? A gente alugou. Nós alugamos esse motor-round. Meu Deus, dá muita agonia porque não dá pra ver atrás. Legal, amor. Parabéns. Adorei. O Luiz até tá com calor ao meu voar. Ele tá nervoso. Tipo assim, vamos fazer uma curva agora. Como que eu vou fazer essa curva? Meu Deus, você é muito grande esse ônibus. Calma, Phil. Eu confio em você. Tô confiando super. Gente, vai ter tour. A gente vai mostrar tudinho que tem aqui. Só que eu queria começar logo esse vídeo pra vocês sentirem com a gente essa primeira, assim, esse primeiro contato, né? Com o carro, o Luiz saindo. Então, peguei logo a câmera. Mas a gente vai mostrar, vai fazer tour. Então, fica ligadinho no vídeo que vai ter. Ó, o Luiz tá aqui há meia hora, assim. Coitado. Pensando na vida dele. Meu Deus, meu Deus. Gente, ele conseguiu a primeira curva. É isso, galera. Rumo a Miami. Vambora. Olha o caminho dele. Vamos lá, gente. São três horas de viagem, como eu falei pra vocês. E vamos que vamos. Vou desligar a câmera que eu vou tentar ajudar ele aqui no que for possível. Não sei se é possível ajudar em alguma coisa. Mas sei lá, tentar prestar atenção nos carros. Não sei, não sei, gente. Vou tentar ajudar aqui. Depois eu volto e pego a câmera pra mostrar mais pra vocês. Seguimos na estrada. O Luiz já deve estar dirigindo mais ou menos uns 40 minutos. E olha só, vou mostrar pra vocês um pouco da estrada. Eu vou correr. Acho que é bem tranquilo, né? Olha, o dia tá bonito. Mas logo que a gente saiu do lugar onde a gente tava, né? A mulher falou assim com a gente. Ela falou, cuidado com o furacão. E aí, só que o tempo tá legal. Então, assim, tô confiante. A Ju tá bem tranquila. Ela tá até dormindo ali, gente. Só que é isso. O Luiz, ele tá bem tenso. Mas ele tá dirigindo super bem. E a moça explicou muitas coisas pra gente. Que a gente tem que fazer ao chegar no trailer. No trailer não. No resort. E aí a gente tem que conectar a saída de esgoto. Conectar a entrada de água. Conectar algumas coisas. A gente vai mostrar pra vocês. Mas só pra dar atualizações. Estamos já dirigindo a 40 minutos. Tá tudo bem. Tudo fluindo muito bem. Graças a Deus. E se acontecer mais alguma coisa, novidade, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pra vocês acompanharem essa aventura. Galera, começou a chuva. Veio aqui. Muita chuva que é isso. Olha aí. E minha irmã segue ali, ó. Dormindo. Olha aqui. Já não tem mais chuva nenhuma. O piso está seco. Mas ainda está chegando sim. Olha ali no piso já está ficando um pouco. Mas aqui está bem sequinho. Gente, depois de 5 horas dentro do carro, estamos chegando no nosso resort do trailer, que chama AZTEC RB Resort. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Já pensou ali, não deixou a gente passar? Ele falou assim, não, o seu trailer não é classe A. É porque, gente, esse resort só pode trailer classe A. Que é um trailer bem grandão, assim, o tamanho do nosso. Olha, irmã, fala com ele. Não, fala você. Você vai falar. Não, você fala não. Não, você vai falar. Olá, eu sou a Rafaela Matos. Oi. E é? Rafaela Matos. Gente, olha aquele lá. Olha, esse é o classe A top, tá vendo? Gente, já passamos pelos processinhos chatos. Agora estamos procurando, né, o nosso... A nossa reserva, né? Onde é que é? Não tô achando, não. É o 191. Só que a gente tá andando e não acha, né, irmã? A gente não acha. O número é esse, 191. Mas aqui é bonito, né? É bem bonito, tá vendo? Tanto em vários lugares, assim, com trailerzinho. Ó, 194, 194, 194, 193, 192. 191. Tem um carinho de volta pra gente? Meu Deus. Será que é nosso? Ai, como tu vai parar nesse troço? Eita, galera. Tu vai dar ré? Como que eu vou fazer? Não sei, ué. Deixa eu passar aqui. Tá, eu acho que alguém vai ter que sair do carro pra mim ajudar. Fui o telefone, vai ter que ligando. Ih, gente, eu não sou louco pra fazer isso, não, velho. Abre a janela. Achei que você saiu da janela. Não, abre a janela. Não tem ninguém, tem o telefone, não é muito grande. Não tem como. Bom, gente, o Luiz tem que estacionar aqui. E eu não sei, você quer estacionar de frente? De ré? Gente, eu não sei como é que eu vou guiar ele. Vem, lindo. Vem, vem. Não, não vira ainda. Não vira ainda. Vira agora. Começa a virar, começa a virar, começa a virar. Vira, já vira, meu filho? Vira. Vai pra frente. Isso, joga pra frente. Ai, senhora, eu não sou boa nisso. Agora vai, começa a fazer aquela coisa de novo que você tava fazendo. Vira tudo, vira tudo. Tem que virar tudo. Boa, tá ótimo. Vem, vem vindo, vem vindo. Pode vir mais, é pra vir mais. Aí, aí, tá legal, aí, tá legal, aí, tá legal, tá legal. Aê, coração, conseguimos, gente. Ó, o Luiz ali, motorista. Ó, vi aqui que tem um carrinho de golfe pra gente. Pra gente poder andar aqui pelo resort. Amei. Tem uma mesinha. Gente, adorei. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso na nossa vida. Então, eu tô mostrando tudo pra vocês. Tô muito animada. E aí? Eu gostei do carrinho de golfe, eu gostei mais disso do que tudo. Olha ali, amor, como você parou direitinho. Caraca, perfeito. Nossa, agora que eu tô descobrindo que eu sou bom motorista de trailer também. E de carro, eu já sabia, né? Nossa, me te dá. A gente vai conectar logo tudo, né? Porque tá começando a chover. Eu acho que o negócio de volta não precisa conectar agora, né? Ah, eu já vou conectar já. O importante. A luz, essas coisas são aqui mesmo ou é do outro lado? Água. Não, é aqui. Tudo aqui. Tá aqui, né? Gente, acho que tá aqui, ó. A água. Então, vamos conectar o da água primeiro. Ih, é assim. É assim, amor? Eu não sei. Ai, amor, tô fazendo tudo errado. Não precisa desenroscar, né? Não, eu já vou pro carrinho. Vamos abrir. Vamos ver se vai sair água. Ai, ai. Tem que fazer mais. Desliguei. Gente, deu ruim. Calma, deixa eu sentar, amor. Ih, gente, tá começando a chover pra caramba. A câmera vai, vai, pega um guarda-chuva rápido. Vai, vai pro carro. Pega água, vai. Leva a câmera, leva a câmera. Nós estamos com o guarda-chuva, a gente não protege a câmera. Você conseguiu ligar a água, amor? Eu acho que sim. Vou tentar ligar pra ver se vai vazar. Eita, vamos ver. Não, não vazou. Agora uma outra coisa. É a eletricidade. É 30 amperes. A gente tem que conectar no lance de 30 amperes. Segura aqui. Aqui tá escrito 30 amperes. Entrou? Entrou, amor. Entrou, vai. Agora a gente vai ter energia. Conseguiu, amor? Tô conseguindo, só que tem que enroscar isso aqui antes de ligar o disjuntor. Tá fora, amor. Tá fora. Quer tentar? Tenta aí. Meu Deus. Esferrou muito. Esferrou muito. Você equipadinha. Vai, amor. Volta pro carro, vai. Vai, volta, Chiu. Vai, volta. Meu Deus, gente. Que aventura. Olha a chuva. Como eu falei pra vocês, um cura-pronta se formou aqui na Flórida. E aí eles falaram que ia chover muito, né? E olha só. Conseguiu, amor? Eu acho que sim. Tem que ver se tá funcionando agora a luz lá dentro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus, a câmera, gente. Câmera, não pode... Olha o barulho que tu faz aqui dentro. Gente, vai, amor. Vai com a câmera, vai. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Ai, meu cabelo ficou preso hoje. Liga a luz, vê se tem luz aqui. Ai, meu Deus. Tem luz. Então quer dizer que tá funcionando? Vê se é micro-ondas. Micro-ondas tá ligado. Gente, a gente vai fazer o tour pra vocês, mas antes eu vou no banheiro que eu tô apertado e tô dirigindo já há cinco horas. Então calma aí, eu já volto. Pronto, já fui no banheiro e olha só a chuva que tá lá fora. O som até não tá tão bom, porque olha o barulhinho que faz aqui dentro. Mas a gente quer mostrar tudo pra vocês, né? Tá dando trovoada, gente. Tá vindo um furacão pra cá onde a gente tá. É, eu falei com eles ali fora. E, enfim, tá vindo um furacão. Não tem o que fazer. Já estamos aqui. Então é isso. Bom, vamos fazer o tour, né, Rafa? Aqui são poltronas. Essas tem duas poltronas aqui, né, Rafa? Sim, duas poltronas aqui na frente. São bem confortáveis. Eu até dormi um pouco enquanto o Luiz tava dirigindo. E aqui em cima a gente tem uma cama. Eu vou descer pra vocês verem a cama, como é que funciona, ó. A Ju, eu acho que vai dormir aqui. Ou ela vai dormir aqui em cima ou no sofá. Ela já dormiu no sofá, né? É, na viagem toda ela veio dormindo, né, Rafa? Eu mostrei pra vocês. E também tem essa grade aqui de proteção. É, pra pessoa não cair, né? Prende ali em cima, tá vendo? Como se fosse um cinto de segurança. O legal daqui, dessa parte aqui, se a gente for dormir aqui, é porque tem cabo USB pra conectar. Tem vários portas-tecos também. Ela pode deixar ali se ela quiser. É, mas aqui também, olha. Aqui também tem e ela consegue ficar mexendo no celular enquanto tá deitada. Sim, isso daqui se transforma numa cama. A gente não sabe muito bem como, mas se transforma. É, transforma. Vamos expandir esse negócio do lado? Isso, a gente vai mostrar pra eles também, né, porque isso expande. 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 Gente, aqui a nossa cozinha tá um pouco já bagunçado, porque a gente foi chegando e tal, e sei lá o quê, e enfim, é isso. E, gente, esse barulho é da chuva lá fora e também do ar-condicionado, né? Porque tá o barulho enorme. Tá, tá muito barulho. E, ó, tem aqui o fogão. O fogão, essa parte aqui é diferente, né, fio? Sim. É assim, né, que faz, ó. Você bota assim. Tem três bocas, dá pra fazer bastante coisa. Dá pra fazer bastante coisa. Ó, abriu ali o armário, já pegou um óleo. Não é boba nem nada. Ah, isso daqui é legal também, que isso daqui é uma televisão. Isso aqui é uma televisão. Será que a gente consegue, amor? Ó. Olha ali o Luiz subindo a televisão. Eu não sei se a gente contratou o plano do resort com o TV a cabo, amor. Ah, é? É, também tem isso. Eu não sei se foi com o TV. Mas a gente pode tentar. O TV já tá aqui. Ela pode descer e subir, como eu mostrei, né? E todas essas coisas, galera, pro trailer ele andar, né, pra segurança do mundo, tem que baixar. Então tem que baixar a TV, tem que recolher as coisinhas, né? E, ó, tem aqui o micro-ondas. O micro-ondas é bem maneiro, por sinal, também. Tá, né, novo. A gente tá com plástico aí, Fih. É, tá novinho. E pra quem tem dúvida, fala aí, Fih. Esse como é o modelo desse trailer? Esse motorhome é um classe A. O classe A é um, tipo assim, um dos mais topos. Tem maiores que esse ainda, que são, tipo, aqueles gigantescos. Tem até dois quartos. Alguns tem dois quartos, tem Beliz. Esse daqui tem um quarto. E tem toda essa sala gigante. Também tem uma cama ali. Mas tem maiores que esse também. Só que esse daqui pra gente, nós somos três, já tá ótimo. E é classe A porque tem, é tipo ônibus, né? Então, esse é uma classe A porque é tipo ônibus. Tipo um caminhão já junto. E ele é mais luxuoso também. Sim, e ele é ano 2021. Então por isso ele é bem novinho. Olha a nossa geladeira. Esse aqui é o nosso congelador. Isso aqui não vem, tá? Nós trouxemos. O Luiz fez umas carnes, umas sopas, trouxe. Tudo a gente trouxe de casa pra poder comer aqui e facilitar. Geladeira também tá bem cheia, ó. A gente caprichou porque a gente ficou com medo de não conseguir sair aqui. Porque esse trailer aqui é ruim estacionar, né? Tem que ser um lugar muito grande. Então a gente não vai ficar andando com ele pra cima e pra baixo. A gente vai ter que alugar um carro pra ficar andando com ele pra cima e pra baixo. A gente ainda vai escolher o carro, mas não sei se vai ser hoje porque olha a chuva. Só se parar de ver. Só se parar de ver. E ó, aqui tem o banheiro. Vai entrar, amor? Entra, amor. Olha! Não vai ligar a água, né? Porque senão já era. Mas ó, tem um lugarzinho pra botar um sabonete. Tipo chave, achei que tinha. Ih, fica meio transparente. A pessoa que estiver aqui tem que fechar essa porta aqui, ó. Tem porta aí? Tem. Ah, legal, tá bom, amor. A pessoa fica bem privada. E gente, uma coisa que eu reparei quando tava a luz desligada, essas coisas assim iluminam. Tá vendo? Pense que é luz natural. Lá de dócil. Sim, porque ainda tá de dia aqui, gente. Falar em dia, a gente vai passar a noite. Aqui vai filmar pra vocês em outro vídeo, né? Outro vídeo passando a noite como que vai ser essa noite, né? A gente não sabe. Então tudo é novidade. Então a gente quer mostrar tudo pra vocês. Bom, tem uma TV aqui bem grande. Aqui temos algumas coisas que nós compramos, né? Ou que nós trouxemos, os armários. Mas vocês tão vendo que tá meio apertado, né, Rafa? Tá meio apertado mesmo. Eu tô achando que, ó, não dá pra passar. E aí que tem a notícia boa. Esse motorhome expande. E eu vou fazer isso agora pra vocês verem. Tem que tirar os pesos. É, não pode ter peso, galera. E agora vou expandir a primeira parte. A Rafa vai expandir a parte da sala pra vocês verem. Vamos lá. Tem um botão aqui. Você aperta simplesmente. E não aconteceu nada. Eu acho que tem uma chave no carro, alguma coisa assim que tem que pintar. Lembra disso? Uma chave? É. Não é tão simples pra expandir, amor. Eu achei que fosse só apertar. A chuva aumentou muito. A gente tá achando que isso já faz parte do furacão que tá vindo pra cá. A gente tá até com um pouco de medo. E agora vai, ó. Ó. Olha só expandindo, gente. Será que não vai bater lá, não? Ou não vai bater lá? Acho que não. Vai deixar mais espaço. Não, vai não. Olha só. Gente, fica muito maior, né, Rafa? Olha só o espaço que ele criou. Foi. Agora dá pra abrir armário. Dá pra colocar as coisas aqui. É verdade. E as portas, gente, elas escudam muito, né? Pra não ficar andando conforme o carro for mexendo. Então, tipo assim, tô bem feliz. E a Rafa agora vai expandir a parte da sala. Vamos ver a sala aumentando, galera. Chocada. Fica muito maior, né? Fica enorme. Olha, super escassoso. Amei, amei. Gente, essa chuva aqui continua. Verdade, gente. Estou chegando muito. Bom, mas a gente tem que encerrar esse vídeo por aqui. Porque nós vamos começar o vídeo passando a noite. Daqui a pouco escurece, né, amor? Isso, quando começar a escurecer, a gente vai começar a passar a noite aqui pela primeira vez nessa estrelha. E vocês vão ver, é óbvio. Vocês vão ver tudo. Então se inscreve no canal pra não perder esse vídeo. A gente passando a noite aqui no Motorhome. Vai ser incrível. Se inscreve, deixa muito like. E comenta aí pra gente o que você achou. Se já viajou no Motorhome. Se você tem vontade. Comenta o que a gente quer saber. É isso aí, galera. Concluímos nossa primeira fase, né, dessa missão. Aqui chegamos ao nosso destino. E vocês vão acompanhar daqui pra frente. Então deixa o like, se inscreve. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.